Hã? Achinha. Achinha? Massinha. Machinha. Faz o bonequinho pra mamãe. Não. Onde está? É o... Mãe, é o... Ah! Não, esse aí não é amarelo, não. Esse é roxo. É roxo? É roxo. Cadê o vermelho? Vermelho? Neninha! Amela! Hã? Amela! 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 Ah, amarelo! Cadê o amarelo? Hã? Amela! Cadê o verde? Verde? Sei! Não sei? Aí o amarelo com você. Aí o amarelo. Na sua mão. Mãe, a mão! Amela! 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 Obrigado.